Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. Os restaurantes universitários da UFPR passaram a oferecer desde a semana passada o pagamento com PIX e cartão de débito. A iniciativa, vinda de uma demanda da comunidade acadêmica, procura trazer praticidade ao dia a dia dos estudantes. Até então, a única forma de pagamento era com dinheiro físico, e mesmo com essa nova atualização, o valor do RU permanecerá o mesmo. Vale lembrar que, para facilitar ainda mais o pagamento, a coordenação dos restaurantes pede que os estudantes já estejam com o cartão em mãos ou o aplicativo do banco aberto quando chegarem ao caixa. A PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, prorrogou as inscrições para a chamada interna A Extensão é a Nossa Cara. A chamada vai selecionar projetos e programas de extensão que desejam produzir um e-book e materiais audiovisuais sobre o impacto da extensão universitária na sociedade. A PRO-Reitoria visitará os projetos selecionados, visando conhecer e coletar materiais para a produção audiovisual, como teasers, documentários e até mesmo posts para as redes sociais. As inscrições vão até o dia 17 de abril. Para mais informações, acesse a chamada interna pelo link aqui no QR Code. A Olimpíada Paranaense de Matemática 2023 está com inscrições abertas para escolas do ensino médio e fundamental do sexto ao nono ano. Para o cadastro das escolas, um representante da instituição deverá enviar um e-mail para o endereço oprm.ufpr.br, informando o seu nome completo e o nome da escola. Depois disso, o representante receberá um link para inscrever a escola como centro de aplicação da prova. As provas acontecem em junho, a primeira fase, e em outubro, a segunda fase. Não há taxa de inscrição para as escolas e alunos. A Olimpíada é organizada pelo Departamento de Matemática da UFPR e quer aproximar o ensino superior e a educação básica, através da matemática. Além disso, quer identificar jovens talentos para o incentivo do ingresso nas áreas de ciência e tecnologia. Você gostaria de trabalhar com assuntos culturais? Eles são parte importante da sociedade e nem sempre estão ligados só ao entretenimento ou lazer, como se pode imaginar. Trabalhar com cultura também nem sempre está ligado a ser artista. Você também pode ser produtor cultural. No Vocação da Última Semana, você vai conhecer um pouco mais do curso de produção cultural aqui na UFPR. Não perde tempo e acessa o link aqui embaixo. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Legendas por Querida Criança de Souza